Olá, bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui no Facebook do Jornal do Oeste, jornaldoeste.com.br e no nosso Instagram, arroba Jornal do Oeste, tudo junto em minúsculo. Nós começamos essa segunda-feira, 11 de maio, com uma temperatura agradável, amena, mas com proposta de subir até 30 graus aqui em Toledo e 33 em Marepaque. Eu fiz questão de dar uma olhadinha. Bom dia, prefeito! Bom dia, Bruna, bom dia a todos que estão nos assistindo. Queria agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui no estúdio do Jornal, podendo conversar contigo, levando a informação, falando um pouco da nossa cidade, a nossa cidade, belíssima cidade, que é a cidade de Maripá. De Maripá. A gente vai hoje com o prefeito Anderson aqui de Maripá, vamos conversar um pouco sobre notícias boas, ações positivas e também as notícias que preocupam a cabeça de um prefeito no dia a dia, né, prefeito? E hoje a gente, então, está aqui com o prefeito Anderson, mas lembrando a todos vocês que vocês podem assistir a nossa live agora aqui no Jornal do Oeste, no Facebook, e depois fica salvo lá no link vídeos no jornaldoeste.com.br. Bom, prefeito, vamos começar com uma notícia muito boa, né? Porque surpreendeu a vocês estarem em segundo lugar nesse índice de efetividade de gestão municipal, que vocês tiveram aqui, eu estou até com ele aberto, 83,9 de nota, ficaram em segundo lugar nos 399 municípios, esse é um índice feito pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que analisa gastos, dinheiro investido, se foi bem aplicado, se não foi bem aplicado. Foi uma surpresa? Olha, o que eu posso lhe dizer, em 2017 nós ficamos em terceiro, então a gente tem trabalhado sempre para poder melhorar esse índice, né? E para nós foi uma satisfação, uma honra poder ter esse reconhecimento do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, como você disse, é um trabalho que todos os Tribunais de Contas da Federação fazem com o Instituto Rui Barbosa, e Maripá, mais uma vez, teve uma boa pontuação em vários aspectos, reconhecendo o trabalho que a gente faz de toda a equipe, nós tivemos uma nota máxima na área de planejamento, que eu acho que é o diferencial, tenho dito muito isso, que quando você planeja bem o seu trabalho, as ações, certamente o sucesso é sequência do trabalho disso. E está aí o reconhecimento, nós ficamos em primeiro lugar na região da MOP, dos 54 municípios da nossa entidade, nós ficamos em primeiro lugar, e no Paraná nós ficamos em segundo lugar. Muito feliz, grato, é um trabalho de toda a equipe, da administração municipal como um todo, de todos que participam das decisões, e a gente percebe com análise, nesse estudo feito pelo Tribunal de Contas, aquilo que a gente fez de excelência, de bom, e aquilo que a gente precisa melhorar ainda mais para melhorar o trabalho prestado à nossa população. Vocês são hoje um município com 5.700 habitantes. E a renda principal do município ainda é a agricultura? É, 80% da nossa receita vem do agronegócio. E vocês têm ali também um forte incentivo para pequenos produtores, né? Na região ali, com situações diferenciadas, que a gente sabe que vocês já estão bem conhecidos aí, com a plantação das orquídeas, com o cultivo diferenciado dessas orquídeas, e também da piscicultura. Isso tudo é um planejamento que vocês estão, assim, é um olhar diferenciado que o planejamento do município tem dado para esses produtores? Em todos os aspectos, né? Nós, com o passar do tempo, a gente passou a valorizar ainda mais as nossas potencialidades. Como você disse, as orquídeas, a piscicultura, a soja, o milho, a mandioca, o leite, nós temos que valorizar isso. É dali que vem a principal receita do município de Maripá. E colocar técnicos à disposição, por parte da prefeitura municipal, assessorando essas pessoas, dando orientação, criando ambientes favoráveis para isso, fazendo com que os investimentos por parte da prefeitura sejam reconhecidos por esses produtores, certamente, através da diversidade da produção, nessas pequenas propriedades, fez com que o município de Maripá passasse a ter uma boa receita com o passar do tempo. Bom, a gente está vivendo aí um momento de crise mundial, que é a pandemia por conta do coronavírus. Atinge, por ser pandemia, a gente sabe que é o mundo inteiro, e até os lugares que parecem que não vão atingir, que são pequenos ou têm pouca população, acabam atingindo. E vocês também estão ali com medidas de prevenção, agindo e atuando. E também, pelo que nós estávamos olhando, a quantidade de pessoas que estão sendo avaliadas, testadas e cuidadas, a prefeitura está tomando ali suas devidas precauções e cuidados com o coronavírus lá em Maripá também. Com certeza. Graças a Deus, nós não temos nenhum caso confirmado em nosso município. Nós estamos tomando o máximo de cuidado possível dentro da nossa realidade, dentro das nossas condições, acompanhando resoluções do Estado, do Ministério da Saúde, compartilhando informações com outros colegas prefeitos. Eu vou pedir a permissão para ti, para tirar essa máscara aqui, se me permita. Eu estou me sufocando com ela aqui. Vou tentar trocar por uma outra máscara que eu tenho aqui, com a permissão de vocês, que eu ando já municiado de máscara. Tem mais de uma no bolso. Porque ela está me sufocando, aquela máscara ali. Quando eu falo, enfim, vamos ver se eu consigo colocar essa máscara. Não sei se posso fazer isso. Pode, fique à vontade. O importante é. Acho que essa eu vou conseguir falar um pouco melhor. Vamos lá. Nem que eu prenda ela aqui atrás. Ficou bom assim ou está estranho? Está certo. Está certo ou está estranho? Todo mundo está com bico de pato agora. Está certo ou está estranho? Está certinho. Está certinho. Só o elástico que está mais aqui embaixo. Mas acho que essa não vai escorregar, não vai cair. Então, a gente está tendo o máximo de cuidado nesse sentido. E trocando informações com outros colegas prefeitos, com outros secretários de saúde. Buscando fazer aquilo que a gente pode fazer dentro da nossa realidade. Nós tínhamos o nosso centro de saúde de um lado na rua. Do outro lado, nós temos o nosso pronto atendimento 24 horas em Maripá. Nós transformamos parte do espaço do nosso pronto atendimento numa área específica para a questão do Covid-19. Então, nós criamos lá sete leitos de enfermaria para possíveis pacientes contaminados com o coronavírus, com o Covid-19. Nós instalamos gases medicinais de forma definitiva dentro do nosso pronto atendimento 24 horas em seis ambientes. Nós estamos tomando o máximo de cuidado na questão de fluxo de pessoas ao adentrarem nos nossos postos de saúde. Nós compramos agora, recentemente, 100 doses de testes rápidos para testar os funcionários da saúde, os servidores da saúde que estão lá na linha de frente. Estamos tendo o máximo de cuidados. Temos toda essa parceria com a questão do Estado do Paraná. Recentemente, agora, recebemos o cartão Comida Boa. São 290 pessoas que serão beneficiadas junto à Secretaria da Assistência Social. Então, a gente está fazendo todo esse trabalho, treinando os nossos funcionários, uma participação dentro do comitê, dentro do COE, com várias entidades que tomam uma decisão junto conosco, para a gente tentar mais acertar do que errar. E é dessa forma que a gente tem lidado com essa situação, com essa doença que a gente não conhece muito bem e, no dia a dia, a gente vai lidando com esses assuntos. Inclusive, se você tem o direito aí do cartão Comida Boa, a gente colocou no site jornaldoeste.com.br, quais serão os dias da distribuição no município de Maripá, o dia e o mês de nascimento, que é conforme o mês de nascimento, para retirada aí, então, do cartão Comida Boa. Você pode verificar no jornaldoeste.com.br, estão lá as informações e os dados certinhos. Silvio Luiz, bom dia. Ele está aqui falando. Prefeito Anderson, tem sido um exemplo na gestão pública. Orgulho para o oeste do Paraná. Tem um futuro muito promissor no cenário político e o reconhecimento. Está aí um recado aí do Silvio. A Dani Siqueira está assistindo a gente lá de Curitiba. Bom dia, Dani. Hoje, o município está com quantos servidores públicos? Hoje nós temos mais de 300, em torno de 310 servidores públicos, hoje, no município de Maripá. A parte da saúde é o que mais? A parte da saúde e a parte da educação são as duas secretarias que nós temos o maior número de funcionários hoje, colaboradores. E vocês estavam fazendo, assim, o município de Maripá já tinha algumas lições de casa que estavam sendo cumpridas há um tempo, certo? Sim. Por exemplo, a diminuição do valor do salário do prefeito, do vice-prefeito e todos os cargos comissionados, né? Isso gera realmente uma economia visível e produtiva para o município? Bom, há dois anos atrás, boa parte dos municípios aqui da região oeste do estado do Paraná tiveram problemas com a questão de queda de receita, principalmente na questão do ICMS, e tiveram o seu índice de folha um pouco elevado. O município de Maripá foi um desses municípios. Então, há dois anos atrás, quase dois anos atrás, nós já fizemos o dever de casa em nosso município. Eu reduzi, através do projeto de lei que mandei para a Câmara de Vereadores, o meu salário de todos os cargos comissionados do meu município em 10%. Eu reduzi no valor de 20% as funções gratificadas que todos os servidores possuem em nosso município. E a gente, por um período de seis meses, nós obtivemos uma boa economia. Somada às outras ações que nós realizamos, nós conseguimos diminuir o nosso índice de folha nesses últimos dois anos para cá, quase 6%. Hoje a gente tem um índice de folha um pouco tranquilo, que nos dá aí um certo fôlego para convivermos com essa queda de receita que vem agora desde o mês de abril, daqui para frente, a gente não sabe até quando. Mas nós já fizemos o dever de casa há dois anos. Eu acho que eu nunca tinha divulgado isso na imprensa, eu não falei isso para ninguém. É a forma como a gente conduz a gestão em nosso município. É um entendimento pessoal meu, não quis e não quero autoprojeção com isso. A gente fez isso porque entendemos que naquela ocasião foi necessário fazer isso. Isso gerou economia para o município de Maripá e, consequentemente, ajudou na minha gestão e está aí. Você vê agora o reconhecimento do próprio Tribunal de Contas na questão da efetividade de gestão. Eu falava antes para ti, Bruno, a questão de planejamento é algo diferencial que eu trouxe da minha vida particular, da iniciativa privada para dentro da pública. E isso tem me gerado muitas coisas boas, positivas. A gente planejar bem os orçamentos, saber aquilo que eu vou fazer no meu primeiro ano, segundo, terceiro e quarto ano da minha gestão, me rendeu e me rende frutos através da boa avaliação que a gente tem hoje em nosso município. E, nessa mesma forma, eu tenho feito agora com a questão do coronavírus também. Semana passada, nós tivemos uma reunião com todos os nossos secretários municipais e eu determinei para que cada secretário fizesse uma análise criteriosa do seu orçamento municipal. Aquilo que todas as despesas e receitas, elemento por elemento contábil, para eu ter uma análise mais completa daquilo que se faz necessário para a gente tocar a gestão daqui para frente. Quais as economias que cada secretaria está tendo? Quais as despesas? Com uma possível queda de tantos porcentos da nossa receita, como é que cada secretaria vai sobreviver? E aí, a gente está fazendo essa análise. Na semana passada, a gente já fez uma análise. Agora, eles estão me entregando outros relatórios para eu poder compilar tudo isso, junto com a minha assessoria de planejamento e fazer um estudo mais escritorioso para ver quais as alternativas, onde que eu posso mudar, o que é essencial nesse momento, porque nós temos que superar essa questão de crise de saúde e a crise econômica, que é a segunda onda, que nos preocupa muito. Então, a gente está fazendo isso também, nesse sentido, quanto à questão de planejamento no nosso município. Maripá já decretou situação de calamidade? Decretei, encaminhei, acho que quase 300 municípios já fizeram isso no estado do Paraná. Nós fizemos isso sem ter nenhum caso de coronavírus, graças a Deus. Eu acho que, ao todo, nós tivemos 30, 31 pessoas que foram monitoradas. Dessas 31 pessoas, 3 foram testadas, deu negativo. Dessas restantes de pessoas, se eu não me engano, só uma ou duas pessoas ainda estão sobre acompanhamento na sua residência, monitorado pela Secretaria de Saúde. E, graças a Deus, não temos nenhum caso em nosso município. A gente tem tomado todas as medidas possíveis na questão do fechamento do comércio, das escolas, do CEMEI, dos grupos da terceira idade, respeitando as decisões do nosso comitê. E eu acho que nós temos acertado muito com todas essas decisões. A partir de hoje, somente a partir de hoje, a gente retomou as atividades nas igrejas, nos templos, com apresentação e aprovação do plano de contingência pelo nosso setor de vigilância do município de Maripá. Mas eu decretei porque a gente tem uma grande preocupação quanto à questão dos índices. É porque as pessoas, às vezes, acham assim, ah, mas decretou, não tem caso e a economia está indo bem. Mas, como o senhor falou, a gente está com a preocupação da pandemia em primeiro e em segunda economia. Uma hora, todas as reservas que o município tem vão ficando mais baixas. E daí, não é, tem que administrar essas duas crises, né, prefeito? Em Maripá, graças a Deus, devido à forma como a gente faz gestão, nós sempre tivemos boas economias com as licitações, com as compras dos municípios. E todo final de ano, eu tive sempre um bom superávit. Então, esse superávit que eu tenho de um ano para o outro, eu transformo ele em investimento, principalmente na área de infraestrutura, obras. Isso é algo diferencial lá, e as pessoas têm acompanhado isso, eu devo ter hoje quase 20 obras em andamento em nosso município. Mas, mesmo assim, eu tenho uma parte de reserva desse superávit que, se necessário for, eu posso utilizar ele daqui para frente. Mas, nós temos essa preocupação, né? Eu perdi 31,35% do meu ICMS no mês de abril. Eu tive 529 mil reais de perca real do meu orçamento só no mês de abril. Se isso persistir daqui para frente, nós vamos ter uma perca gigantesca no município de Maripá, porque o município de Maripá, ao longo dos seus 30 anos, ele deu a sua parcela e dá a sua parcela todo dia para o estado do Paraná e para o nosso país, produzindo, gerando emprego, industrializando, né? Ele movimenta a economia do nosso estado. O município de Maripá, hoje, está na colocação 81 do estado do Paraná como o maior arrecadador do ICMS. Município pequeno, como você disse, arredondando 5.700 pessoas, mas a gente tem dado a nossa parcela de contribuição. E agora nós estamos muito, mas muito preocupados, porque quando você perde 30% de uma receita, é muito rápido que os índices podem acontecer de não serem cumpridos o que determina a legislação, né? Na área da educação, na área da saúde. Por isso, os municípios do estado do Paraná, a maioria deles, estão decretando estado de calamidade para estarem reservados e vão ser monitorados e acompanhados pelos fiscalizadores, pelo próprio Tribunal de Contas do estado do Paraná. Mas essa é a nossa preocupação também nesse momento. E dentro do município de Maripá, o senhor comentava antes que, num primeiro momento, não havia preocupações com o desemprego. Agora, com um mês, 40 dias aí, numa situação de pandemia mais elevada, com algumas restrições importantes, inclusive determinações do próprio governo do estado, isso já preocupa o município? Preocupa. 20, 30 dias atrás, nós comentávamos que município é um município estruturado, organizado, que talvez nós não teríamos tanto problema. Mas, vendo uma perspectiva de continuidade dessa questão, nós, nos últimos dias, já tivemos algumas pessoas que foram demitidas das suas funções na iniciativa privada e nos preocupa muito, porque, por mais que a gente ache que o agronegócio seja diferenciado, mas tem muitos produtos do agronegócio que, ao serem industrializados, atendem vários segmentos. Um exemplo, o nosso leite. Nós temos laticínios na região oeste do estado do Paraná que atendem sistemas hoteleiros. Os hotéis, redes de hotéis. Então, até então, os hotéis estavam fechados, com dificuldade. Agora começa gradativamente uma retomada, mas esses setores vão começar a ter problemas daqui para frente. E daí, por mais que seja pequena cidade, pode vir a ter problema. E isso está acontecendo também nos pequenos municípios. E existe, junto aos planos que o governo federal e o governo estadual têm feito, algum plano que os senhores têm visto que é o canal de auxílio, é o canal de apoio para esses pequenos produtores, para esses pequenos empresários? Há algum desses programas que vocês observam? Esse é válido para a gente poder indicar aqui para o nosso município? Olha, eu acho que no momento, como ninguém conhece a doença, ninguém sabe muito bem lidar com essa situação, todo mundo está tentando fazer o possível e o impossível para amenizar as percas que nós vamos ter em todas as áreas. Então, todos os encaminhamentos que foram feitos, eles são louváveis, eles são bons, são positivos. Prorrogação de prazos para pagamentos de impostos, vários municípios prorrogaram os prazos por questão do pagamento de carne e de PTU, o cartão de comida boa Paraná, a determinação por parte do governador de não poder cortar água e luz. Então, são todas ações. Na área da saúde, nós tivemos uma repasse extra para a Secretaria de Saúde, através do Ministério da Saúde, de recursos para o nosso município. Uma parcela a mais veio para todos os municípios. E agora, o apoio financeiro que veio, também por parte do governo federal, que no meu ponto de vista me preocupa muito, viu, Bruna? Eu, como eu disse antes, o Maripau, ao longo dos seus 30 anos, fez o seu dever de casa e agora, nesse momento, a forma como esse projeto de lei foi aprovado em Brasília, ele nos prejudica. Porque Maripau, ele foi nivelado pelo índice de população. O projeto, ele fala de uma ajuda financeira, ele fala em recomposição do ICMS, mas a análise que foi feita, que levou... Os principais critérios foram à questão populacional. E daí nós fomos nivelados por municípios que quase não produzem nada no nosso estado, ou até mesmo na federação. E isso nos preocupa muito. Eu tive o capricho, fiz uma tabela aqui no meu município. É um bom dever de casa. Eu pedi para que o meu controlador interno, junto com a minha assessoria de planejamento, fizesse uma análise comparando alguns municípios do estado do Paraná. E a gente fez uma análise dos 54 municípios da região oeste do estado do Paraná, para a gente aprender um pouco com essa situação. Nós levamos em consideração a colocação de cada município perante o repasse de ICMS por parte do governo do estado do Paraná, quanto cada município tinha de previsão para receber de ICMS ao longo do ano 2020. Nós fizemos uma análise comparativa com perda de 30% no mês de abril para os próximos quatro meses, dizendo que se eu tivesse uma perda de 30% da minha receita de ICMS durante os próximos quatro meses, quanto cada município vai perder de ICMS, somado então a essa ajuda financeira por parte do governo federal. E Maripá, junto, no meu ponto de vista, eu fiz uma análise, é um trabalho nosso, da nossa equipe, está praticamente empatado com o município de Serranópolis do Iguaçu, com o município que mais vai perder receita na região oeste do estado do Paraná. Então, isso me preocupa muito. Por outro lado, existem municípios da federação que vão aumentar suas receitas da forma como a lei foi aprovada pelo Congresso Nacional, levando em consideração a questão população. Mas, como vocês mesmos já vêm enfatizando, o senhor tem dito bastante, baseado em todo o planejamento, vocês esperam conseguir manter os atendimentos na prefeitura, no município, adequadamente, como a população já está prevista, por conta do planejamento. Ou vocês acreditam que, em curto prazo, já vai ter uma mudança? Porque esse valor, o senhor falou aí, quatro meses, se o senhor perdeu 500 e pouquinho no mês de abril, são 4 milhões e meio de reais em cinco meses que o município não está arrecadando. Isso é um valor expressivo, significativo. O município pode contar aí com esse... A população de Maripá, de alguma forma, pode ficar tranquila com relação ao atendimento que o município precisa prestar à população, mesmo com toda essa dificuldade que está por vir? Não, acredito que sim, por isso desse planejamento, de fazer essa análise mais criteriosa dentro de cada secretaria, pontuar quais as economias que cada secretaria teve, até o momento, em virtude do coronavírus, quais são os gastos a mais que nós tivemos em virtude disso, compilar tudo isso daí e ver aquilo que é necessário para que a gente possa vencer essa etapa talvez até 31 de dezembro. É dessa forma que a gente está analisando o nosso orçamento municipal e agora muito mais o nosso caixa, o nosso financeiro. Até um tempo atrás, os municípios trabalhavam mais com a questão orçamentária. Hoje nós temos que trabalhar mais com a questão financeira. Quanto é que eu tenho na conta do município de Maripá hoje, nas mais de 200 contas que nós temos, os municípios têm várias contas, quanto é que eu tenho de financeiro lá e quais são a necessidade de cada secretaria para fechar o seu mês. Levando em consideração que boa parte, ou quase 50%, no caso do município de Maripá hoje é 45,14%, é a despesa com índice de folha do funcionalismo público. Então é ali que nós temos uma boa parte das despesas de todas as nossas receitas. Mas nós estamos fazendo uma análise criteriosa, sim. E por que dessa análise? Porque daqui a pouco vai se passar os quatro meses e nós vamos ter que voltar a falar com alguém pedindo mais alguma ajuda. Ou o próprio governo do Estado pode fazer uma análise criteriosa também dos 399 municípios e ver quem é que perdeu e quem é que não perdeu. Porque existem alguns municípios que vão aumentar as suas receitas na forma como foi aprovado o projeto. Isso pode vir a acontecer, uma estimativa, isso pode vir a acontecer para que o governo também possa vir com outras sugestões, outras pautas de parceria para a gente e para nos ajudar, para a gente superar isso daí. Mas Maripá, graças a Deus, tem um bom saldo financeiro em conta, como eu disse antes, com muito planejamento, sempre tive um bom superávit do ano anterior, eu tenho tido uma reserva desse superávit hoje para encarar essa questão do coronavírus de frente, na expectativa que a gente supere isso o mais rápido possível. Agora, se isso persistir, eu tenho essa preocupação muito, que é a questão da segunda onda, que é a questão da economia. Aí eu tenho que ser, e esse é o meu papel hoje como gestor do município de Maripá, falar sempre de forma positiva o meu povo, as pessoas que conhecem o trabalho da gente, porque eu preciso criar ambientes positivos na minha cidade para voltar a fomentar a economia do município de Maripá. Eu não posso ser uma pessoa negativista, eu tenho que ser uma pessoa positiva, acreditar que amanhã vai ser melhor ainda, e o que é que eu posso contribuir e fazer como gestor, como prefeito do município? Obras de infraestrutura são importantes? São, então nós vamos promover, se eu tiver caixa para isso, nós vamos realizar obras importantes no meu município, porque uma obra que eu faço, talvez, numa comunidade, vai cativar um produtor a construir mais um aviário, mais um chiqueirão, a escavar mais um tanque de peixe, e todo mundo participa contribuindo para que a gente volte e ter essa retomada da economia no nosso estado e no nosso país. Então é isso que eu quero fazer daqui para frente, criar esse ambiente favorável através de ações do governo, conversando com a iniciativa privada, com a associação comercial, com os nossos produtores, para que a gente se una todos juntos e cada um, mais uma vez, dar a sua parcela de contribuição para a gente retomar a economia na nossa cidade. E cada centavo é dinheiro economizado, não é, prefeito? Com certeza, com certeza. Bom, parabéns pelas ações aí, parabéns mais uma vez pelo segundo lugar, prefeito. Eu que agradeço. E é bom ouvir de um prefeito palavras otimistas, que agora a gente está passando por um momento difícil, mas tem que ter esperança, não é, prefeito? Nós nunca imaginávamos, viu, Bruna, lidar com uma situação dessa, né? Eu quero acreditar que é difícil um prefeito pensar que ele ia perder 30% da sua receita num mês e agora, podendo isso persistir por um certo tempo. Nós nunca pensamos lidar com uma situação dessa, lidar com uma doença que ninguém conhece, não sabe até quando vai isso, né? Mas nós temos que juntar o conhecimento técnico de todas as pessoas, a vontade de trabalhar e para a gente superar o mais rápido possível, dar a volta por cima e continuar o bom trabalho que todo mundo faz nas suas cidades. O que não dá é para desanimar. Não, não, não. Não dá para desanimar. Quem me conhece sabe disso, eu trabalho 12, 13 horas por dia, comigo não tem preguiça, a gente vai fazer o possível e o impossível e para continuar no mesmo ritmo, ainda mais com mais planejamento, o trabalho que a gente já tem feito ao longo desses 7 anos e 4 meses no nosso município. A gente está recebendo o bom dia dos nossos seguidores aqui do Jornal, Wilson Rodrigues, bom dia, que Deus abençoe, bom trabalho, a você também, Wilson, a toda a tua família, Fábio Santos colocou bom dia a todos, parabéns prefeito, pela beníssima gestão realizada com muito trabalho. A população de Maripá assistindo a gente e parabenizando o trabalho do prefeito Anderson. Prefeito, obrigada pela tua presença aqui, bom realmente ouvir que tem gestores públicos pensando positivamente aqui na nossa região e que teu trabalho siga aí com bastante luz e proteção de Deus, porque como o senhor mesmo falou, a gente não esperava por tudo isso. Eu que agradeço a oportunidade, Bruno, Armando, todos vocês aqui no Jornal do Oeste de estar aqui com você conversando, levando informação, levando otimismo à nossa população, dizer que a gente quer e a gente vai dar a volta por cima, superar o mais rápido possível isso daí, gerando emprego, renda, trabalho na nossa região, nossa região é uma região totalmente diferenciada com a questão das nossas cooperativas, o associativismo, enfim, tudo aquilo que acontece aqui que é muito forte e certamente vai contribuir para que a gente dá a volta por cima o mais rápido possível. E a gente está lá como prefeito, tentando fazer o melhor pela nossa população, investindo muito bem os recursos, de forma responsável, transparente e tentando fazer o melhor pela população do município de Maripá. Obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar aqui no estúdio. No Jornal do Oeste, está de portas abertas, sempre prefeito. E para você de Maripá, de Mercedes, de Marechal Cândido Rondon, de Guaíra, lá de Portugal, do Japão, de onde quer que você esteja assistindo a gente, este fim de semana tem a Live do Bem, lives musicais e especiais aqui, organizados pelo Jornal do Oeste, com todo o apoio do Empório Santa Maria e toda a verba e toda a doação destinada durante as lives vai ser direcionada para o projeto Pequeno Amor da UTI Neonatal do Hospital Bom Jesus. A gente vai trazendo mais informações com relação a dias e horários que a gente ainda não sabe se vai ser sexta ou sábado ou quinta ou sexta, mas vai ser já nesse fim de semana e a gente vai mantendo vocês informadinhos e queremos a participação de todos assistindo, curtindo a música, curtindo o momento, já que é o momento agora de ficar em casa, não pode curtir. Vai lá, não pode ir em restaurante, não pode fazer essas coisas. Então vamos curtir umas lives musicais divertidas aí aqui no Jornal do Oeste. Então para vocês, amanhã a gente tem entrevista especial com a Daniele, ela vai falar sobre a organização e a higienização da nossa casa nesse momento de pandemia e na quarta-feira também tem live quinta e sexta e a gente vai mantendo vocês informados, tá bom? Obrigada mais uma vez, perfeito. Eu queria pedir desculpa da troca da máscara, não é fácil falar com máscara há bastante tempo, a gente transpira bastante, eu falo rápido, então ao mesmo tempo que tem que falar tem que respirar e com a máscara na frente é difícil. Eu adotei essas que tem várias pregas porque daí você consegue prender ela bem grande assim, conforme você vai falando ela não vai baixando. Não é fácil. Mas cada um adota o que é mais fácil para a sua anatomia, né? Obrigado. Para você que está ligado no Jornal do Oeste, lembre-se, possível, fica em casa, só sai para trabalhar, para fazer as compras necessárias, infelizmente não é o momento agora de ficar passeando, porque por mais que as coisas estejam andando positivamente aí na saúde, a gente não tem caso em Maripá, Toledo está tranquilo, a gente sabe que se der um boom aí a coisa vai ficar bem mais preocupante e daí sim vai deixar qualquer prefeito de cabelo em pé. Uma boa segunda-feira para todos, tem previsão de chuva para amanhã, fica ligado no jornaldoeste.com.br que a gente traz informações para vocês ficarem bem informadinhos, tá bom? Um beijão a todos e até amanhã, tchau, tchau!